Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri . 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 Alô? Merda, mas quem era? Merda, mas quem era? Socorro! Me ajude! Ei! Droga! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? 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 Merda! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem era esse? Como membro da equipe de busca. O que está acontecendo? Tenho que conseguir sair daqui. O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?